Deixa eu contar um negócio pra você Eu não me recomendo A luz tem que apagar Na hora de fazer amor É o troco que a minha saudade Tem pra imaginar um outro gosto Eu tento me policiar Pra minha liga solta Não soltar o nome Amanhã cê pode acordar Sendo mais um contato Do meu telefone Só faço amor com quem tá perto Pensando no amor que tá longo Se quer se envolver Já me veja sabendo Que eu tenho passado E a saudade devendo Ninguém sabe a briga Integna que passa É amor e ódio Uma queda de braço Se quer se envolver Já me veja sabendo Eu posso voltar com ela a qualquer momento Só falta um botão pra tirar da camisa Você que decide se tira ou não tira Mas vai sabendo Mas vai sabendo Que eu não me recomendo Eu tento me policiar Pra minha liga solta Não soltar o nome Amanhã cê pode acordar Amanhã cê pode acordar Sendo mais um contato Do meu telefone Só faço amor com quem tá perto Pensando no amor que tá longo Se quer se envolver Se quer se envolver Se quer se envolver Já me veja sabendo Eu posso voltar com ela a qualquer momento Só falta um botão Só falta um botão pra tirar da camisa Você que decide Você que decide se tira ou não tira Mas vai sabendo Que eu não me recomendo Mas vai sabendo Que eu não me recomendo Ave Maria que manda boa demais Legendas por TIAGO ANDERSON